Quem é dono do Ártico? É nesse oceano no Polo Norte que podem acontecer as próximas grandes disputas por território. Calcula-se que o Ártico abrigue 13% de todas as reservas de petróleo do mundo e 30% das reservas ainda inexploradas de gás natural. Essas reservas estão sob a camada de gelo do Ártico. Mas esse gelo está derretendo com cada vez mais rapidez por causa do aquecimento global. Isso está abrindo grandes áreas do Ártico para navegação permanente ou mais ampla durante o ano inteiro. Também significa que novas áreas de pesca estão surgindo. Até a década de 2030, é previsto que o gelo do Ártico fique totalmente derretido nos meses de verão. Seis países têm território banhado pelo Ártico e três deles, Dinamarca, Rússia e Canadá, já reivindicam o cume de uma cadeia de montanhas submersa. O derretimento do Ártico também deve esquentar uma disputa entre Estados Unidos e Canadá pela passagem noroeste, uma rota comercial que pode encurtar em até 7 mil quilômetros o trajeto entre as duas costas da América do Norte.